tempo, mas eu quero dizer o seguinte aqui, a Bíblia está dizendo para nós que Jesus fala do profeta verdadeiro, que prega a palavra, diz a verdade, só fala aquilo que Deus manda, é um Micaías, mas tem um profeta falso, e o profeta falso, pastor Zéu, como é? O profeta falso, ele é aquele que não tem mensagem, porque ele não é autorizado por Deus, ele se auto autoriza, segundo, a mensagem dele é falsa, porque não vem de Deus, é por isso que Jesus diz, cuidado com os falsos profetas, mas Jesus, ele começa aqui, olha para cá, vocês se lembram que na semana passada eu falei da porta estreita e do caminho? Jesus está dizendo que quando você aceita o caminho estreito, a porta apertada, você aceita, ele não quer dizer, ele está dizendo que cuidado, só porque nós estamos no caminhozinho apertado, não quer dizer que não tenha contrariedade, os falsos profetas vão surgir, trazendo falsas mentiras, quais são elas? Que o diabo, o inferno é um mito, trazendo a ética circunstancial, fulano de tal pecou por causa da circunstância, a irmã fulana de tal fez isso por causa dos hormônios dela, olha como o diabo é sem vergonha, pecado não é pecado, pecado é uma doença, é um distúrbio que a pessoa tem, você está na porta estreita, cuidado que no caminhar da sua, peregrinação para o céu, tem falso profeta, e ele vai tentar te tirar do caminho apertado, com falsas profecias, mentindo em nome do Senhor para você, mentindo para você, mentindo, e Jesus está dizendo, cuidado com eles, por quê? Porque a primeira coisa que você observa, é que você precisa ser consciente, que a jornada não terminou, você está caminhando para o céu, tem desafio, a outra coisa que você precisa saber, é que tem um profeta falso, mas que tem um profeta verdadeiro, o profeta verdadeiro, ele não tem profecia do coração, ele não tem animação para ninguém, ele tem o recado de Deus, ele não quer agradar ninguém, quando você vê o irmão na igreja, eu não sei se eu digo, eu não sei se eu falo, irmão, eu estou, pode, mas não, não, irmão, saia quieto, saia do seu coração, porque quando é Deus que fala, você tem a autoridade divina e tem confiança que Deus falou no seu coração, ok? Então você tem isso, agora, Jesus prossegue falando o seguinte, nós temos que ter cuidado com os falsos profetas, por quê? Porque eles são perigosos, a primeira coisa, os falsos profetas, eles se vestem com capa de ovelhas, mas interiormente eles são o quê? Vamos lá, eles são o quê? Lobos o quê? Eu quero dizer uma coisa, quando Jesus falou, cuidado com os falsos profetas, ele falou dos escribas e fariseus, mas aqui ele botou mulher, rapaz, moça, pregador, cantor, teólogo, aqui, falsos profetas, é toda essa gama de gente, porque é o falso profeta, ele tem duas coisinhas na vida dele, uma é que ele sabe disfarçar bem, é por isso que ele vai viver conosco até a volta de Jesus, nunca ninguém vai tirar falso profeta, que ele tem uma capinha, que aí você se ilude, a voz dele é macia, ele só se apresenta com a piedade distinta, é, rapaz do Senhor, irmão, rapaz do Senhor, aleluia, aleluia, aí o irmão já fica, meu Deus, é mistério, é muita unção, é, 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 os bestas ficam, rapaz, é, é graça demais, aí a irmã, já vi demais, irmão, vamos orar aqui com o irmão, até a irmã, dona da casa, fica logo alegre, vamos orar aqui com o irmão, que esse irmão é ungido, pastor, aí pronto, já vi muito, muitas delas já fizeram isso comigo, pastor, aqui é ungido, pastor, deixa ele orar, deixa, não, pode botar, irmão, eu não estou valendo nada mesmo, pode botar, bota ele aí, não, às vezes, amaste, não, 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 não. Obrigado.